Tomara que esteja bem fechado pra contar pra vocês que esta é uma relação de amor e ódio. Queridos meus, como vão vocês? Eu espero que muito bem. O vinagre de maçã já é sabido de todos, que é um excelente alimento pra vida toda, com mil predicados pra nossa saúde, beleza e juventude. É batido o martelo aqui, tá? Eu sou Camila Cleo, tenho mais de 800 vídeos aqui na plataforma. Sinta-se à vontade para maratonar e já deixe o seu like antes de saber este enredo de novela mexicana. O vinagre de maçã orgânico é um alimento altamente antioxidante, agindo contra a ação dos radicais livres que oxidam as nossas células, nos envelhecendo prematuramente. Bato muito nessa tecla por aqui. Ele também tem ação anti-inflamatória e anti-microbiana, anti-as microvidas, quais sejam bactérias, fungos e outras tantas. Tem pectina, uma fibra solúvel que diminui a absorção de carboidratos no nosso intestino, controlando os picos de glicemia. Desta forma, te ajuda na perda de peso, controle de diabetes e melhoria da digestão. Pronto, isso acho que todo mundo já sabia em casa, né? Mas além destes, eu vou citar alguns outros benefícios para quem não sabia disto. E ainda serão ínfimos, porque a ficha corrida deste alimento daria um longa-metragem. Vamos lá. Protege contra doenças cardiovasculares, protege o fígado, pois é rico em ácidos gálico, lático, málico e cítrico, que melhoram a atividade do fígado. Perfeito para quem já tem aquela gordurinha no fígado, tá? A esteatose hepática, tanto grau 1, 2 ou 3, ele vai ajudar demais. Retarda o envelhecimento, como havia dito para vocês. Nós envelhecemos porque liberamos radicais livres vivendo, tá? Má alimentação, tabagismo, alcoolismo, estresse, sol, poluição, enfim. Viver libera radicais livres e os antioxidantes os anulam. Perfeito. Então, ele é riquíssimo em antioxidantes. Não precisaria tomar mais nenhum suplemento, apenas ele. Entendam isso, gente. Ou seja, não precisaríamos tomar mais nada, porque a vida se resume em tomar antioxidantes. Tirando hormônios, essas coisas e tal, mas precisamos de antioxidantes. Nossa suplementação básica é mais para isso. Ou seja, só com ele, uma ilha deserta já estaria de bom tamanho. Praticamente isso. Vamos ao ódio agora. Pois bem, eu já sabia de tudo isso há muitos anos, né, gente? Vem de uma família que já fez macrobiótica, de um pai que cultiva plantas, que faz drágeas, enfim. A nossa família sempre foi de buscar o natural. Toma água com alho, porque vocês sabem. Muitas coisas nessa toada, nessa seara. Pois bem, isso daqui eu não consigo tomar. De jeito nenhum é para tomar. Sempre vai posologia para quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas. Uma colher de sopa para 200 ml de água, antes da principal refeição que você for, às vezes ao jantar, ou ao café da manhã, ou ao almoço. Uma delas. Isso já nos bastaria. Para mim, não dá. É assim, eu tomo própolis. Vocês já me reportaram que o própolis é ruim para vocês. Para mim, não. Me dê 10 vidrinhos de própolis e tomo na mesma hora, mas isso não dá. Entenderam? Me ver quiabo misturado com giló, o que há de mais terrível. Coloquem eu comerei, porque eu não sou chata. Quando eu sei que alguma coisa é remédio, eu não falo, ah, isso eu não gosto, não me desce. Não, eu tomo como remédio. Isso daqui retorna. Vocês estão entendendo o que é retornar? Tá? É isso que vocês estão entendendo. Eu nunca consegui. Nunca. Nem colocando um pouquinho de mel, como algumas pessoas falavam, nunca consegui. Então, ele ficava, eu paquerava ele na cozinha, ele olhava para mim ou para ele, mas era amor e ódio, novela mexicana mesmo. Aí, eu vi aqui, hum, não pode nem chegar perto de mim, não pode. Eu vi uma dica na internet que a menina colocava o vinagre de maçã em cartelas de comprimidos, que os comprimidos já se foram, ficaram como se fosse forminhas de gelo pequenininhas. Eu tive um insight, falei, como é que eu vou absorver essa situação tão bem-fazeja para a minha vida? Vai ser dessa forma. E assim eu fiz. Queilo aqui. Meu freezer está cheio destes daqui. Você tira um, uma, duas ou três drajas comprimidos do seu gelinho de vinagre. Ele fica praticamente inodoro, tá? Para quem não suporta o cheiro. Você já está com um copo d'água, lança essas duas ou três e toma. Para quem não gosta, como eu. Não sei se tem semelhante no mundo. Isso aqui, para mim, me dá ojeriza, tá? Vou até afastar aquilo que não encosta em nada. Daqui a pouco, até eu gravar, ele vai terminar e vai derreter. Para mim, não sei explicar para vocês. Porque a minha irmã, ela anda com uma... Ela coloca numa garrafinha chique na bolsa. Então, ela almoça fora. Aí, antes do almoço chegar, ela toma ele puro, sem água. Assim, coloca na boca. Se um desavisado olhar, acha que ele nem é Reutemann, né? Que é um whisky ali dentro. E ela toma de boa, gente. Isso daqui, para mim, é uma coisa mortal. Mortal. É a criptonita do super-homem, isso daqui para mim. Então, eu achei uma forma de absorver essa riqueza que a natureza nos fez esse favor. Vamos lá. Vocês vão me perguntar qual a marca do meu. O meu chama-se Almaromi. Será que é a marca? Acho que sim. Almaromi, vinagre de fruta-maçã. Existe legume-maçã? Acidez 5,5 de pH por cento, tá? É isso daqui. Por que o orgânico? No orgânico, foram usados apenas adubos orgânicos e não é usado agrotóxico. Senão, de que adianta nós vestirmos um santo e desvestirmos outro? Então, pronto. Contei o quão perfeito ele é. Minha relação de amor e eu de com ele, que vai afastando o tolo, é pra você. E a minha forma de usá-lo, que foi a única. Gente, não sou fresca. Tomo água com alho. Mas, sei o quão bem fazejo ou é. E eu estou absorvendo essa dica da internet há uns 15 dias. E eu senti a diferença na minha vida em apenas uma semana. Pasmem, tá, gente? Não é propaganda de marca nenhuma. É apenas contando. Muitos de vocês já tinham me pedido pra falar sobre o vinagre de maçã. Como é que eu não falo alguma coisa que eu não absorvo porque eu não consigo? Então, uma vida eu fiquei sem. Até essa diquinha dessa criatura. Essa internet é demais, né? Aí eu estou conseguindo absorver todos os benefícios do vinagre de maçã orgânico. E é isso, meus amores. Tá vendo aqui? A gente conta as coisas boas e as mazelas também. Espero que tenham gostado do vídeo. Já dá um like pra mim. Tá maratonem nesses mais de 800 vídeos que tem por aqui. Deem muitas dicas pra eu continuar trazendo muitos assuntos bacanas pra vocês. Um forte abraço. Fim todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.